olá meus amigos você que anda preocupado com a coronavírus vou te dar uma dica usa uma peruca para espantá-la e também é muito fácil você usa um saco prático de preferência preto e um óculos preto e faça como eu use as luvas porque você usando as luvas potente como essa que é alta temperatura mesmo para empurrar na água quente que não queima sua mão aí você está protegido né a gente tem que se cuidar mesmo não sair de casa e dentro de casa mesmo você pode estar prevenido livre desse mal que atinge todos nós brasileiros e o mundo inteiro por isso vai aí a minha dica viste um saco preto na sua cabeça faça uma peruca em eu e use as luvas de preferência porque com essas luvas você está protegido desse mal que tanto lhe atinge essa vai minha dica para todos os brasileiros para todos os que estão aí preocupados com esse vírus que está matando milhões e milhões de pessoas né mas se prevenir ainda é a melhor solução use as luvas uma peruca para espantar esse mal que está chegando use o óculos preto e um prático saquinho de prático que você encontra aí em qualquer lugar dica por hoje fui se cuide prevenir é o melhor remédio e aí e aí e aí e aí